Vem que vai começar o mundo num só lugar Cada canto do meu país tem sede de ser feliz E o som da batida na palma da mão E a vossa torcida é a vossa nação Eu quero gritar Vamos gritar Vamos espalhar felicidade É a boca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Prova do que há, prova do que há Juntos vamos fazer O sonho acontecer